E eu só quero viajar, viajar ao mundo Ganhando dinheiro eu boto fé no meu futuro E eu sei que eu vou viajar, viajar ao mundo E mais do que nunca com pouco fazendo muito Vai começar a batalha! A gente se roda cultural, sou MC Caniquila Batalha da onde? Batalha do Viva! Roda cultural, sou MC Caniquila Batalha da onde? Batalha do Viva! Uou! 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 Esse daqui é um dos ilusão, mano Aqui você não é bom Vai apostar na rua Resultado humano Aposta lá com forte Achei que não era possível, mano Aqui na vida real Você é quatro vezes maior que na internet Eu vou de lado, eu tô improvisando Você tá ligado, mano Que aqui você é um titulo Te mata que você não é Circulou, circulou Tá ligado, cara Ele já te madrugou Ele é quatro vezes maior do que na internet Só que você aqui não se mete Porque você não é perverso Você nem bem maior do que você vê na internet É porque você não viu a altura dos nossos versos Mano Tá ligado na rima eu tô a mil Sua suta é hip-hop do rap Evoluiu Você tá passando rima é só cabote Você parecia o filho de Will Smith na época do Slipknot Mas esses dois MC Meu mano eu já amasso Encosta caralho meu pôjo Não sei quem não tem abraço Posso até travar não tem problema Eu sigo aqui no implante Olha o gaveto ambulante E você então é irmão do cara Porque você é bem magro e não manda dar peça rara E o pior de tudo é que você fechou com hype Cê exerza que cê quer ganhar com a minha punchline? A porra Ganhar com a sua punchline? Nossa Cê tá te matando Pode estar improvisado Sabe o que é? Saca faixa Eu não achei tudo A altura dos seus versos Ele é pra cima Não tá lá Caralha Cê tá ali embaixo Se você falar que eu sou magro Busco um estudo Que falta de gordura Nem sobra de conteúdo Aê Cê sabe que você é ridolação Cê tem que assistir jornal Aí fala que informação Aí vai tomar do seu crio Meu mano Destrói os dentes Separado do hip-hop Igual separado dos seus dentes E aê Meu mano Se falha conteúdo Mas aí cê não manda nada Só tenta vagar Livre nossa batalha nessa disciplina Cê pode perceber Confiou minha punchline? Também confiou minha rima Que eu mando aí pra você E eu não tô no abuso Com certeza Fica tranquilo Cê vai com a minha filha Viu, Caruso? Aê Oh! 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 Votação pra um só com vontade Não gostou bate palmas pro rade de quem começou Barulho pro FL pro Kotaro Do rap e do ilusão Do rap e do ilusão Um abraço aqui, o melhor que você podia fazer É uma rima clichê, fazendo sobre a minha própria bandline Achando que meu hype vai ser maior do que o conteúdo Freestyle não é abuso pra você Enquanto nós faz na rua, você vem própria da cultura de TV Eu não vi você, meu mano, cê manja das calabresas Por acaso você é o dono da língua portuguesa? E aí, não uso a rima não, meu camarada Por isso que eu te macho, faço saco de panchada E aí, cê sabe, meu mano, que eu já ouço Pra te abraçar, meu mano, não tem como, eu não ouço É muito gordo com a cara, não tem como, eu não ouço Por isso que eu te bato, disse rap, cê não é quinto Ele não tinha, eu cansa vagabundo Eu alcancei, dá um abraço aí, acabei de abraçar o mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só que você viu o vídeo, é que eu te capoto Se a gente não tá ligando, abraço, quem diria, uma foto? Só que tá ligado, eu só vou te falar, quem diria, uma foto Eu te vi na internet, de me inspirei, você tá um dia subindo lá Então se inspira mais e com certeza, pá, não ser um falho Então se inspire mais e copie, não o meu trabalho Até porque você tem que manter seu som Seja bem mais original e não produto da foto Vai tomar no seu cu, eu causo o seu fim Não copie o seu trabalho, seu copiaço era ruim E aí, meu mano, eu burro pra caralho Te macho, meu mano, carta fora do baralho Na verdade, cê não ia ser ruim, você mandou mal Só que você é ruim demais pra ser mais original Aí, se for pra animar assim, não animar, dá um segundo salve Aí, acabou, acabou, acabou Bate palma aí, família Votação pra um só com vontade, não gostou, bate palma Ordem de rima, barulho pra cima de FN Cotaro Barulho pra cima de Zulusão e do Rap Luz do Rap, próxima fase Bate palma pro Cotaro e pro FN Cotaro E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário, desnecessário Tente machucar, eu explodir Seu lado me torna um broli